Hoje vamos conhecer a incrível história de Lavoisier, o pai da química moderna. Sua vida, sua obra e a sua morte trágica, tudo aqui neste vídeo. Olá, você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Luco Nunes e seja muito bem-vindo. Antoine Laurent Lavoisier nasceu nos arredores de Paris no dia 26 de agosto de 1743. Caraca, eu também nasci no dia 26 de agosto! Caraca! O pai de Lavoisier era advogado parlamentar e fazendeiro francês e sua mãe também era da nobreza francesa. A mãe de Lavoisier morreu quando ele tinha apenas 5 anos de idade, mas ela deixou uma grande soma em dinheiro para ele. Isso aí galera, ele era muito rico, muito rico! Lavoisier estudou no Colégio de Quatre Nations, um dos melhores colégios da França na época. Na adolescência, ele gostava muito de ciências químicas, botânica, astronomia e matemática. Mas devido ao seu pai, as imposições familiares, aquela coisa da aristocracia francesa, ele acabou entrando para a faculdade de Direito onde ele se formou. Com 20 anos, ele participou de um trabalho de cartografia onde ele aproveitou para coletar as águas dos riachos, lagos, de onde ele passava, para analisar no laboratório. E aos 22 anos de idade, Lavoisier ganhou o prêmio da Academia de Ciências da França por elaborar o melhor plano de iluminação pública das ruas de Paris. Ele ganhou uma medalha de ouro nesse concurso. Tudo isso resultou que em 1768, com apenas 25 anos de idade, Lavoisier fosse admitido na Academia de Ciências da França por diversos trabalhos na área de geologia e no estudo sobre o gesso. Tem que reconhecer, o cara era genial mesmo! Era mesmo! Foi no ano seguinte, em 1769, que Lavoisier adquiriu a concessão da Ferme Generale, uma empresa destinada a arrecadar impostos para a coroa francesa. Durante a época que ele exerceu essa função, ele mandou construir um muro ao redor da cidade de Paris para facilitar a coleta de impostos e saber tudo o que entrava e tudo o que saía de Paris e assim poder aumentar a arrecadação de impostos. É lógico que o dinheiro que Lavoisier ganhou nessa função foi muito grande, ele ficou ainda mais rico. Mas digamos assim que essa função que ele exerceu, esse trabalho tornou ele bastante impopular. Perceberam? Você tá aqui até agora, tá gostando do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, fica com a gente, pô! Tô contando contigo, a gente faz aqui divulgação científica de boa qualidade. Conto com o teu apoio! Junto com ele, na empresa, trabalhava também Jacques Puzet. Até que Lavoisier, num jantar, numa recepção, numa casa de Jacques Puzet, conheceu sua jovem filha ainda saindo da adolescência, Mary Ann. Havia um conde, 40 anos mais velho que Mary Ann, que queria se casar com ela. Mas Lavoisier, que até então tinha uns 26, 27, 28 anos, ele pensou assim, não, não vou deixar isso acontecer. E foi em 1771 que Lavoisier e Mary Ann se casaram. Mary Ann era uma mulher à frente do seu tempo, ela se interessava por ciências, ela gostava muito dos trabalhos de Lavoisier, Lavoisier, era sua maior incentivadora. Ela estudou o inglês para poder traduzir trabalhos científicos escritos em língua inglesa, para que ele pudesse estudar esses trabalhos. Ela também desenvolveu a arte do desenho, da gravura e desenhava as gravuras que Lavoisier colocava em seus trabalhos. Ela também era uma ajudante e participava dos experimentos elaborados por Lavoisier. Ela ajudava ele em tudo. Pô, Mary Ann foi uma grande mulher, vamos reconhecer, pô. Lavoisier, que já era rico com parte do dinheiro que ele ganhava na função de arrecadador de impostos e também em suas fazendas, ele construiu o maior, melhor e mais bem equipado laboratório de química da sua época. O cara era obcecado por pesos e medidas. Mas, na verdade, o que ele queria era separar a química das ideias da antiga alquimia, que ainda eram muito fortes naquela época. E ele queria fazer isso usando o método científico. Para quem não sabe, a alquimia era uma prática antiga, milenar, que acreditava que os elementos principais, os elementos fundamentais da matéria eram terra, fogo, água e ar. Acreditavam também que era possível transformar um metal inferior em ouro. Para isso, eles tinham uma crença na existência de uma chamada pedra filosofal. Acontece que, no século anterior, Johann Becker e Georg Stahl criaram uma teoria para explicar a combustão, a teoria do flogisto. Mas, Anderson, o que vem a ser essa teoria do flogisto? O flogisto era um material etéreo responsável pela combustão. E esse material estava presente em tudo, em todos os elementos. E quando ocorria combustão, o flogisto saia do material, era exalado do material. Também se dizia que o flogisto era responsável pelo odor e pelo sabor das coisas. E também que era o material de ligação entre os reinos mineral, vegetal e animal. Foi quando Henry Cavendish misturou zinco com ácido, ele percebeu que essa reação eliminava um gás. E aí, ao isolar esse gás, ele colocou uma vela ali com fogo e ele percebeu que esse gás era inflamável. Aí, o que que ele pensou? Eureka! Achei o flogisto! Joseph Priestley, um cientista e teólogo inglês, ele realizou um experimento onde conseguiu isolar um gás. E ele achou que esse gás poderia ser letal. Então, ele conseguiu isolar o gás e conta-se que ele colocou o gás num recipiente com um ratinho. E ele pensou, vou deixar um tempo aqui que o rato vai morrer. Depois de um longo tempo, ele foi lá e viu que o rato estava vivinho, em perfeitas condições. Então, ele mesmo inalou o gás. Então, ele teve uma sensação muito agradável, como se estivesse num campo, num lugar de ar puro e tal. E o que que ele achou? Que era o flogisto! Depois de um tempo da descoberta desse gás, Priestley foi a Paris, uma atividade lá, um encontro de cientistas. E ele teve a honra de conhecer Lavoisier. Nessa época, Lavoisier já era bem famoso. Aí surgiu aquela tietagem acadêmica, né? Quem nunca? Quem nunca? E aí, Priestley, querendo impressionar, batendo papo ali com Lavoisier, acabou contando da descoberta que ele fez do suposto flogisto. E Lavoisier se interessou por aquele assunto e pensou assim, será que esse gás que o Priestley descobriu é o mesmo que se agrega ao metal no processo de combustão de um metal? Porque ele já havia verificado que quando ele realizava combustão no ferro, o ferro aumentava sua massa e não diminuía. Isso Lavoisier já tinha descoberto. Então Lavoisier repetiu com maior minúncia e precisão o experimento de Priestley. E ele aprofundou o experimento. Ele conseguiu isolar esse gás e depois juntar com aquele gás que o Cavendish havia descoberto, o gás inflamável, juntou os dois e o que saiu como resultado? Água. Então Lavoisier chamou o gás inflamável de hidrogênio e o gás descoberto por pistras de oxigênio. Então ele deduziu as características desse gás. Também ele realizou o processo de eletrólise para decompor a água e encontrar de novo os dois gases. E ele fez vários experimentos comprovando que aquele gás oxigênio aparecia em diversos processos, inclusive no processo de oxidação e redução. Então, assista o vídeo aí. E se não bastasse ter descoberto o oxigênio, Lavoisier também descobriu que o ar continha um outro gás também bastante predominante, que ele denominou de nitrogênio ou azoto. Assim, Lavoisier acabou destruindo os antigos conceitos da alquimia. Por quê? Ele descobriu que o ar era composto basicamente de oxigênio e nitrogênio. E também descobriu que a água também não era uma substância elementar. Era composta de hidrogênio e oxigênio. E ele estava estabelecendo ali as bases da química moderna. e de quebra destruiu a teoria do flogisto. Mas Pristler não ficou nada satisfeito com essa história. Ele ficou gritando a quatro ventos que ele que havia descoberto o oxigênio quando ele fez o experimento, mas não conseguiu interpretar o que era aquilo. Foi o argumento de Lavoisier. Não, ele fez o experimento, mas quem interpretou e entendeu o que aquilo significava fui eu. E foi em 1788 que Lavoisier foi admitido na Royal Society. Se você não sabe o que é Royal Society, assista o vídeo aqui em cima. E você sabe qual foi o membro da Royal Society que não ficou nada feliz com a admissão de Lavoisier? Corris é esse aí mesmo, Joseph Pristler. E Lavoisier realizou um trabalho exaustivo, várias reações químicas analisadas, em vários processos, usando as melhores e mais precisas balanças. E ele conseguiu estabelecer que em todos os processos, em todas as reações, a quantidade de massa, de matéria, antes da reação acontecer, era a mesma quantidade depois. Ou seja, a massa dos reagentes em uma reação é igual a massa do produto final da reação. Ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estava estabelecida a lei da conservação das massas. Esta lei era a antítese da alquimia, que determinava que coisas eram criadas do nada e desapareciam do nada, a partir de um conceito mágico. Lavoisier destruiu essa ideia. E em 1789, um ano depois do seu ingresso na Royal Society, e o mesmo ano da Revolução Francesa, Lavoisier publica o seu Tratado Elementar da Química, o livro fundamental que estabelece a química moderna. Esse livro até hoje é considerado o básico, o livro principal da química, o livro que é referenciado por todos os outros que se seguiram. O Tratado Elementar da Química é para a química como o princípio e a matemática é para a física. É a base de tudo. E Lavoisier escreve uma tabela que é o primórdio da tabela periódica. É uma lista com aproximadamente 33 elementos conhecidos na época, elementos químicos principais. Notem aí que ele coloca nessa lista também a luz e o calórico, que fazia parte de sua teoria para explicar a combustão. Mais tarde, foi descoberto que tanto luz quanto o calórico, na verdade, são energia. Mas isso é um outro papo. Porque, evidentemente, naquela época ainda não havia sido estabelecida a primeira lei da termodinâmica. Então, ele estava bem à frente do seu tempo, Lavoisier. Um fato curioso e que acabou sendo relevante na vida de Lavoisier foi quando a Academia de Ciências da França o designou para avaliar o trabalho de um cientista amador desconhecido, um tal de Jean Paul Mahat. E a proposta de invenção do Mahat era a criação de um aparelho que seria capaz de projetar a imagem da substância fogo, repare ainda, com aquele pensamento alquímico em uma tela. E Lavoisier, que já sabia que não existia nada disso, descartou completamente aquele experimento. Amigo, você já separou essa substância? Já pesou? Já avaliou? Ah, não. Ah, então não. Você não está fazendo ciência. E Mahat ficou com ódio mortal de Lavoisier. Ele não tinha ideia quem era aquele sujeito. Vou te contar. O fato é que alguns anos depois desse encontro com Mahat, eclodiu em 1789 a Revolução Francesa. O curioso é que Mahat se tornou jornalista um dos maiores líderes da Revolução. Mas os ideais iluministas que inspiravam a Revolução Francesa, também eram compartilhados por Lavoisier. Inclusive, na época que eclodiu a Revolução Francesa, ele era parlamentar no Parlamento da França, pelo Partido do Povo, que apoiava a Revolução. E nos primeiros anos, após a Revolução Francesa, Lavoisier elaborou planos e relatórios que propunham várias revoluções, várias coisas importantes. Inclusive, ele participou do grupo que criou o Sistema Métrico Decimal, tudo nessa época. Mas, como eu disse para vocês, Mahat incriu um ódio mortal por Lavoisier. Em 1793, Mahat denunciou Lavoisier por fraude, corrupção e adulteração do tabaco que ele vendia a partir das suas fazendas. Tudo isso sem provas, mas ele colocou tudo isso lá no seu jornal. E lembram que eu falei que Lavoisier ficou impopular na época que ele era cobrador de impostos? Ele era coletor de impostos? Então, Mahat aproveitou isso para colocar o povo contra Lavoisier, pedindo a sua cabeça. Mas antes mesmo de Lavoisier ser preso, Mahat foi assassinado em sua banheira por uma cortesã. E Lavoisier foi preso, julgado e condenado. Conta-se que Lavoisier, aos juízes que o condenavam, suplicou mais tempo porque ele tinha muitos trabalhos científicos inacabados. Ele precisava de um pouco mais de tempo para terminar esses trabalhos. Então, ele pediu uma clemência um pouco mais de tempo. Porém, o juiz implacável disse A república não precisa de cientistas. E no dia 8 de maio de 1794, Lavoisier, o maior cientista vivo da atualidade, o seu sogro Jacques Pouzet e outros três homens foram levados numa carroça para serem decapitados na Praça da Concórdia. E Lavoisier foi o quarto da fila da decapitação e a guilhotina desceu sobre sua cabeça que rolou no cesto já com várias cabeças e sangue. Eu fico pensando no desespero de Mary Anne que perdeu no mesmo dia o seu marido amado que ela tanto amava e o seu pai no mesmo dia. E o matemático Joseph Lagrange, assistiu a decapitação de Lavoisier, disse em tom de tristeza profunda Foi necessário apenas alguns instantes para arrancar a cabeça, mas talvez leve mais de 100 anos e não se tenha uma cabeça igual a esta. A lei da conservação de massas estabelecida por Lavoisier é uma das mais importantes da ciência. Ela é válida até hoje, exceto algumas situações onde é liberada uma grande quantidade de energia, onde vale a relação estabelecida por Albert Einstein. É igual a mc², onde ocorre uma pequena variação de massa no processo. E essa massa é transformada em energia. Tais processos onde isso ocorre são reações de fissão nuclear e difusão nuclear. Você pode dar olhada nesses vídeos que apareceram aí sobre isso. Então Lavoisier é o marco que divide a antiga alquimia, aquela química misturada com aqueles conceitos alquímicos e filosóficos, da química moderna, química baseada em medições e experimentações, exclusivamente no método científico. Por isso Lavoisier é reconhecidamente considerado o pai da química moderna. Um grande cientista injustamente assassinado por um regime totalitário que buscava a democracia. Então é isso que tínhamos por hoje. Agradeço a sua presença até aqui. Assista os vídeos que estão aparecendo aqui embaixo. E valeu gente, até a próxima!